Galera, 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 a MineBR tá com uma promoção muito louca de Minecraft, que ainda é a promoção do Natal, então Minecraft agora, mano, full acesso, full acesso por R$29,99, cara, é sério, é a mais barata, cara, tá em promoção agora, galera, então, mano, se vocês quiserem comprar Minecraft, chega aí na minebr.com.br, cara, clica aqui, ó, comprar Minecraft, o site tá bonitão, ó, capa do off R$24,99 ainda, aproveitei a MineBR, essa promoção, cara, porque ela não vai durar pra sempre. Fala, galera, beleza? Isso aqui é um vídeo, mano, olha o que eu, olha o que eu tenho aqui, e hoje eu vou gravar um unboxing pra vocês, mas, mas eu queria pedir pra vocês, galera, que o Lotus vai abrir dia 23, então, quem quiser comprar VIP, a loja tá na descrição aí, beleza? Primeiro link da descrição é a loja do Lotus, tem o cupom GOLST10 pra você ter 10% de desconto, beleza? Olha quem tá aqui no sofá, é o Tchai, ele tá vendo o vídeo, galera, ele tá vendo o vídeo na TV, ele e o Zig, ele que tá vendo o vídeo na TV, e olha quem tá aqui. Oi, ai meu Deus, vamos mostrar, deixa eu mostrar os novos integrantes da casa, ó, o Zig, o Zig vocês já estão vendo aqui, o Lil Fish, Lil Fish, Lil Fish, ele tá muito de boa ali, cara, ele não vai sair dali, não vai sair. A gente comprou uma máquina de lavar, temos que lavar a louça, acho que é só isso, agora eu vou gravar o vlog pra vocês, o vlog não, o unboxing pra vocês, e quem vai tomar conta agora é o Melito, né, Melito? É isso mesmo. É o Melito, beleza. Olha o que eu tenho aqui, Melito! Legal, né? Eu comprei um Switch, galera, porque eu quero gravar pra vocês os jogos que vocês sempre me pediram, eu postei um vídeo há muito tempo de Zelda, e vocês pediram pra eu gravar mais Zelda, e como era emulador, eu prefiro gravar do console de verdade, então eu comprei o console, vou gravar pra vocês, vou fazer live de Zelda também, porque vai dar pra conversar com vocês muito melhor do que gravar, fazer live de Skywise. Eu só peço que vocês comentem, vocês querem live jogando isso aqui? É muito mais fácil pra eu responder comentários de vocês e conversar com vocês durante as lives do que qualquer outra coisa. Então, bora lá, vamos aqui, ó, vou sentar aqui pra gente gravar uma box, hein, vou sentar aqui, ó, que a luz fica melhor, beleza, olha só, eu vou usar aqui a caixa, eu não sei como funciona, pode aproximar quando eu for abrir, Melito, então, ó, vou abrir assim, beleza? Bom, eu abri já a caixa, porque eu tinha que ver se tava tudo certo lá, então, já, ó, aqui de começo a gente já tem os dois Joy-Cons? Joy-Cons. Joy-Cons, a gente já tem os dois, pode aproximar, esse aqui é o azul, inclusive deixa eu tirar do plástico, ó, esse aqui é o Joy-Con azul, que eu peguei o azul e vermelho porque eu prefiro, eu acho mais bonitinho, e esse aqui é o Joy-Con vermelho, deixa eu colocar aqui, ó, já vou tirar aqui do pacote pra vocês, beleza, temos aqui, então, os dois Joy-Cons, tá vendo? Azul e vermelho, bonitinho, então, esses dois são os controles que você vai usar no seu Nintendo Switch, basicamente, então, tá bonitinho, tá tudo tranquilo, pelo que eu tô percebendo aqui, então, ó, já vamos colocar aqui, e aqui temos o console, literalmente é só isso, eu não sei porque eu tô falando como se ninguém tivesse visto o Switch, né, mas é isso, né, o console é esse aqui, é uma telinha, é como se fosse, como se fosse não, é um videogame portátil, galera, e é um dos motivos eu ter comprado, porque, mano, quando você viaja, eu precisava de alguma coisa, cara, pra ficar fazendo no avião, viagem, qualquer outra coisa, quando eu vou deitar pra dormir, eu não tenho nada pra fazer, isso aqui vai ajudar muito, e também pro canal, pra eu fazer vídeo pra vocês, então, ó, temos aqui o volume, tem aqui o lugarzinho onde você coloca, cartão, cartucho pro console, você pode comprar digital também e baixar, mas funciona o cartão, entrada pra fone de ouvido, tem aqui também a entrada do carregador, o SBC, e acho que só, né, de coisa, bom, e como funciona pra você jogar com ele? Você tem que encaixar o controle aqui, de baixo pra cima, encaixa dos dois lados, e pronto, você tem um console, basicamente isso, mano, meu Deus do céu, nossa, mano, eu tenho Nintendo Switch agora, e é isso aí, você agora tem um console portátil, e você pode jogar o que você quiser, mas não é como um box, né, vamos ver o que tem aqui dentro, aqui dentro a gente vai ter os dois negocinhos que você coloca pra jogar quando você for jogar com o Joy-Con fora do console, pra você jogar outros jogos e tal, então você coloca, deixa eu tirar aqui, inclusive, pra vocês, é esse botão que eu aperto, né, beleza, então, você tirou o Joy-Con, tem que colocar do lado certo, senão um saco pra abrir, assim, não, calma, mais no mais, menos no menos, tá certo, né, mais no mais, é, baixo pra cima, né, aí, beleza, então, o controle fica assim, ó, pra você conseguir jogar assim, ou pra você colocar no braço, assim, aí você aperta, que tipo um Nintendo Wii, sabe, galera, e você joga aqueles jogos que você precisa socar, ou algo do tipo, e fica bem melhor com o controle desse jeito aqui, né, então, é só isso, basicamente, vamos aqui, vamos tirar ele aqui, é só apertar o botão de novo e puxar pra, pra baixo ou pra cima, não lembro, pra, pra cima, eu acho, né, é, você tem que apertar o botão atrás, é, eu tô apertando, calma, calma, o botão atrás vai puxar pra baixo, ah, pra baixo, é, pro lado que tem o, o cordinho, né, calma, ah, tinha que tirar o lock, beleza, aí, isso aqui é o, é o negocinho que vem, deixa eu ver o que mais, deixa eu colocar isso aqui, vem o outro também, né, porque vem um pra cada controle, deixa eu tirar o console daqui de dentro, senão vai complicar, só deixa eu encaixar aqui de novo, beleza, beleza, vamos colocar isso aqui no chão, vem um cabo, isso aqui é o cabo HDMI, é o cabo, é o cabo HDMI, vocês conhecem a HDMI, isso aqui é HDMI, pronto, aqui tem, ó, temos a fonte, que é tipo USB-C, inclusive eu vou ter que comprar um cabo pra eu ficar carregando enquanto eu jogo na cama, porque, acho que jogando Zelda, ele vai durar umas três horas, né, foi o que eu ouvi falar, mais ou menos, umas três horas, então, precisa de carregador pra ficar jogando mais, e aqui, ó, a gente tem o Joy-Con, que, não, Joy, como que é o nome disso aqui? É, cara, você chama Joy-Con Dock, um negócio assim, deve ser Joy-Con Dock, enfim, isso aqui serve pra você transformar os seus dois controlezinhos que eu acabei de mostrar pra vocês, ó, tá aqui, ó, os dois controlezinhos, você tira do, do console, calma aí, você tira os dois controlezinhos do console, você encaixa aqui, e você transforma os seus controlezinhos em um Joy-Stick, né, mais de boa, e pra que que você deve tá pensando, pra que que serve isso? Porque o console, além dele ter esse negócio aqui pra você escorar na mesa, pra você conseguir jogar, assim, você deixa ele parado assim na mesa, e você joga com o seu controle assim, ou você coloca na TV, que é o que eu vou mostrar agora, que vem com ele, que é o deck, Dock, 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 eu falei errado de novo, beleza, tá, temos aqui o Dock, deixa eu tirar ele daqui, que eu não tirei ainda, ele vem embaladinho, ó, vem embaladinho bonitinho, beleza, calma aí, beleza, esse aqui é o Dock, ele é só um pedaço de plástico, galera, mas é pra isso que ele serve, ó, aqui você conecta, tem uma entrada USB, uma entrada de energia, e uma entrada de HDMI, pra você conectar o console, certo? Então, você simplesmente pega o console, você tá jogando com o console na sua mão, você pega, encaixa ele aqui, e vai passar pra TV, e você vai jogar na TV, certo? É basicamente isso, o unboxing, e agora? O que eu faço? Vou ligar, vou ligar pra ver se tá tudo certo, vamos lá, deixa eu só tirar o controle daqui, galera, calma aí, filma reto, ah, a musiquinha tá certo? Tá, inglês, américas, vamos aceitar isso aqui, não, não quero ver, boa, passa, ele tá procurando Wi-Fi agora, acho que é padrão, acho que todo mundo já deve fazer, foi, 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 então, internet já funcionando, eu moro aonde, mano? Eu moro em Vancouver, é isso, conectar na TV, tá, esse aqui tá ensinando, ah, tem que tirar o controle? Por que tem que tirar o controle? Bom, mas tem que tirar, não sei porque tá pedindo pra tirar, mas tem que tirar, esse aqui é o seu tampincel, beleza, tá bom, acho que ele fez isso só pra ensinar, inclusive, beleza, posso colocar de volta? Acho que pode, né? Nossa, o barulhinho legal que faz quando conecta, tá, deixa eu escolher um ícone, ah, não tem muito? Vou colocar a Zelda, nickname, beleza, Beleza, Bom, é isso então, o console tá funcionando, vou gravar pra vocês, espero que vocês gostem, e é isso aí, galera, espero que vocês gostem desse vídeo, deixa o like aí pra ajudar se vocês quiserem mais vídeos de unboxing, beleza, galera? Tamo junto, falou e fui! Que que foi isso, mano? Tchau, 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 tchau.